Em Nova Iorque, o Muriel CF venceu o Red Bulls por 2 a 1. Romer Fernandes, ao minuto 14, inaugurou a contagem. Na segunda parte, os canadianos que venceram na jornada anterior conseguiram a igualdade. A 20 minutos dos 90, golo da autoria de Rudy Camacho, Rommel Kioto, consumou a reviravolta 10 minutos depois. O Muriel CF conquistou 3 por seus pontos, frente ao terceiro classificado da Zona Este, da MLS. Em Vancouver, o Whitecaps perdeu por 3 a 2, frente ao Portland Timbers. Asprilha fez o primeiro de penalti, em cima do intervalo. Na segunda parte, Yesgoda aumentou a contagem para os forasteiros. Dajome reduziu para o Vancouver Whitecaps aos 76 minutos e gerou incerteza no resultado. Só que os minutos passaram e os homens dos Estados Unidos fizeram o 3 a 1 por Shara. Ryan Gold, ex-sporting, fez, através de grande penalidade, o 3 a 2 final, já para lá dos 90 minutos. O Toronto FC foi empatar a 2, frente ao Real Salt Lake. Justin Maron inaugurou o ativo. Ao minuto 7, passaram 2 minutos para o empate dos Reds. Thompson foi o autor do 1 igual. Em cima do intervalo, os norte-americanos voltaram à frente do marcador por intermédio de Craylash. Nelson, aos 79 minutos, empatou para o conjunto de Toronto, na deslocação a Utah, nos Estados Unidos. Está a América para a Arena de Nova York, onde os Toronto Raptors perderam por 105 a 94, frente aos New York Knicks na NBA. Chris Boucher, com 21 pontos e 7 ressaltos, foi o homem do conjunto do Canadá. Fechamos no gelo de otava, para o clássico canadiano na NHL, entre Senators e Winnipeg Jets. Os homens da capital inauguraram a contagem por Josh Norris. Hellers empatou para os Jets. Dubois fez a reviravolta. E Stastny aumentou para 3 a 1, a favor dos forasteiros. De Cachuc reduziu para os otava Senators. Kyle Connors fez o 4 a 2. E De Cachuc, o bicho, fechando o resultado em 4 a 3, favorável aos Winnipeg Jets. He's got two, and Ottawa's back within one.